Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, testezinho do Mad Max aqui na GTX 770 junto com o i7-860 Bom galera, é o seguinte estou começando aqui é... eu estou em na resolução 1360 para o 768 resolução nativa do meu monitor e estou com o preset High tudo no High aqui tá e vamos ver Eita sem querer o jogo está aí na casa dos 135 FPS Presente High bom galera ta ai né é... bom galera ta ai né esse processador aqui você consegue encontrar ai ele é caro né ele é caro né pra mim assim ó você vai encontrar ele ai no OLX ai na casa dos... no Mercado Livre na casa dos 300 reais lá fora também ai desse preço né mas você pode cara ta comprando por exemplo o Xeon X 3470 que tem o mesmo desempenho que ele né e você vai encontrar o Xeon na casa dos 110 reais cara quer dizer quase 250 reais a menos né agora o i7 ele é um pouco mais caro né velho ele é um pouco mais conhecido mas você pegando o Xeon tem o mesmo desempenho do que ele tá tá ai ó muito bom mesmo tá ali ó vou colocar agora o Info HD pra vocês verem eu não vou fazer um teste muito longo galera porque quanto maior assim a gente upa testes com resoluções maiores fica o vídeo fica muito grande fica ruim pra ocupar pro YouTube né ok ta ai galera full HD vou entrar ali dentro tá ai o esconderijo da galera quando você está pronto Saint eu só escuro sem esperar dá um botinho do carro pra vocês verem ai galera lisinho 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 bom galera então é isso vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal se inscreva se você não é inscrito pra acompanhar os próximos testes o canal aqui faz vários testes em vários tipos de rados diferentes por enquanto o foco do canal tá sendo errado esse ai de custo benefício beleza então é isso ai um forte abraço a todos até a próxima valeu tchau 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 tchau